A casa de festas estava fechada quando o invasor apareceu. O homem de moletom azul anda de um lado para o outro em busca de itens de valor. Não demora para que ele comece a pegar o que encontra pela frente. Os produtos são colocados dentro de sacos pretos. O ladrão foge pelo mesmo lugar por onde entrou. Esse buraco feito no forro da estrutura. O foco dele é bebida, né? Bebida e essas bebidas destiladas, cara, jack, essas coisas assim, red label. Então aqui de mim, ele deu um prejuízo de mais R$ 3.800 só de bebida destilada. A invasão só foi descoberta no dia seguinte. Luiz procurou a polícia, que agiu rápido. O ladrão foi preso logo em seguida. Aquele aparece algemado na delegacia. Se trata de um criminoso de 22 anos, que apesar da pouca idade, já foi preso várias vezes. Duas na semana passada, pelo mesmo tipo de crime, o furto. Segundo a guarda municipal, que fez uma das prisões, o criminoso já está de volta às ruas. Os agentes contaram que na última vez em que foi preso, o suspeito tentou se passar pelo irmão, que não tem antecedentes criminais. A polícia e a guarda municipal estão fazendo o trabalho deles, só que a justiça solta, né? Quando eu tenho essa dúvida lá, ou eu pago a hora extra pra ele, ou eu tiro uma viatura da rua, que é menos viaturas pra fazer policiamento, pra ficar custodiando. Aí passam-se 12, 16, 20 horas. Essa guardação é liberada, mas quando ela é liberada, em ato contínuo, quem se libera junto? O preso. Ele volta pras ruas pra cometer o mesmo crime. Alguns dias depois nós prendemos ele. Aí todo esse ciclo ocorre de novo. Então é aquilo, né? É a corrida, é o gato que corre atrás do rato, mas é aquela do Toy Jerry. Não tem fim, né? Não acaba nunca. Além da segurança privada que a gente tem, a gente tem que botar mais o segurança dormir aqui dentro. Pra ver se pega ele. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.